Ah, que maravilha, que bênção. Que oportunidade extraordinária Deus nos dá nessa noite. Eu penso que você e os seus filhos maiores receberam, os meninos, meninas, a Tia Vivi preparou esse material para que os nossos filhos, nesse tempo de culto, nesse tempo que eles estão ficando conosco, neste mês de janeiro, à noite, para que eles possam exercitar, acompanhar, anotar a data do culto, o texto da mensagem que será lida e pregada, o tema, o nome do pregador. Então, foi uma coisa bem criativa, bem legal que a Tia Vivi fez. Eu espero que você possa auxiliar o seu filho, filha, e, quem sabe, até mesmo sirva de auxílio para você ir acompanhando com o seu filho. Desligue-se do celular, deixe esse negócio de WhatsApp para lá, só depois do culto você dê uma olhada. Essas coisas que, às vezes, distraem-nos e tiram a nossa atenção. Você já notou aí a ausência do reverendo Robson e família? Eles estão de férias, estão em viagem, carecem, inclusive, das nossas orações para que eles tenham um tempo proveitoso, de descanso, de revigoramento das forças, do ânimo, para que eles voltem de lá renovados para servir ao Senhor nosso Deus. Por essa razão, eles não estão conosco. Conforme eu falei de manhã, nesse domingo e no próximo domingo e no primeiro domingo de fevereiro, nós teremos três mensagens da vida, da biografia de Asa, do rei Asa. E, para isso, eu convido você a ir no segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 14. Essa primeira mensagem tem como título Começando Bem, a segunda mensagem tem como título Percorrendo Bem e a terceira mensagem, talvez você tenha criado uma expectativa nessa mesma linha, mas o título é Terminando Mal. Uma pessoa que começou bem, percorreu bem e terminou mal. Eu penso que essa terceira mensagem vem ou virá como um alerta, um alerta para você, um alerta para mim, para nós que tantas vezes iniciamos bem, percorremos um longo percurso, muito bem, e depois, por alguma razão, por algum descuido, por falta de vigilância, às vezes sucumbimos. Então, fique atento, alerta e escute a palavra de Deus para o seu coração nessa noite. Vamos, uma vez mais, fechar os olhos e falar com Deus. Deus grandioso, Deus santo, Deus perante quem os serafins comparecem para adorar e cobrem os olhos e dizem santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aqui estamos nós, ó Deus, pecadores redimidos pelo sangue de Cristo, necessitados de ouvir a Tua voz. Que o Senhor possa nos instruir nessa noite, que o Senhor possa alcançar as mentes, os corações nessa noite, que o Senhor leve o nosso pensamento cativo ao Senhorio de Jesus Cristo. e quanto a mim, ó Deus, este vaso de barro, eu te peço que o Senhor tenha misericórdia de mim, me ajude no labor da leitura, da exposição da Tua palavra. Permita, ó Deus, que o Senhor Jesus, pela leitura do texto, pelas aplicações que hão de surgir do texto, possa, ó Deus, ser exaltado, glorificado, amado, reverenciado, obedecido, crido nessa noite. Nós te pedimos isso e contamos com o auxílio gracioso e poderoso do Teu Espírito, em nome de Jesus. Com a sua Bíblia aberta, segundo o Livro das Crônicas, capítulo 14, vamos ao texto que inicia dizendo assim, Abias descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou seu filho Asa, em cujos dias a terra esteve em paz dez anos. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor, seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos que quebrou, o culto nos altos quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Ordenou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos e os altares do incenso, e houve paz no seu reinado. Edificou cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra e não houve guerra contra ele naqueles dias ou naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá, edifiquemos estas cidades, cerquêmo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós. Pois temos buscado ao Senhor nosso Deus, temos-lo buscado, e ele nos deu repouso de todos os lados. Edificaram e prosperaram. Tinha, Asa, no seu exército, 300 mil de Judá, que traziam pavês e lança, 280 mil de Benjamim, que trazia escudo e atirava com o arco. Todos eram homens valentes. Zerá, o Etíope, saiu contra eles com um exército de um milhão, de homens e 300 carros, e chegou até Maressa. Então, Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha no vale de Zefatar, perto de Maressa. Chamou Asa ao Senhor, clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse, Senhor, além de Ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em Ti confiamos, e no Teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, Tu és o nosso Deus, não prevaleça contra Ti o homem. O Senhor feriu os Etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. E Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram os Etíopes sem restar nenhum sequer, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. Feriram todas as cidades ao redor de Gerar, porque o terror do Senhor as havia invadido, e saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Também feriram as tendas dos donos do gado, levaram ovelhas em abundância, e camelos, e voltaram para Jerusalém. Amém. Até aqui, palavra do Senhor para a nossa vida. A história está repleta de exemplos de pessoas que começaram bem. É verdade também que há muitas pessoas que começaram muito mal, mas há muitos exemplos que nós poderíamos destacar de pessoas que começaram bem. Nós poderíamos citar pessoas na área da política, embora, em algum tempo depois, decepcionaram você muitíssimo, e a mim também. Mas, em algum momento, a gente olhava e o início da carreira política de determinadas pessoas, você olhou e falou assim, eis aí um político que será muito bem sucedido. O início demonstrava isso, revelava isso. Nós temos pessoas líderes das várias esferas que nós poderíamos citar, tanto nas escrituras, como é o caso deste homem que nós vamos citar daqui a pouquinho, mas outras pessoas, outros personagens. Do mundo dos esportes, há muitos assim. Especialmente, cito um da área do esporte, do futebol, que com 15 anos de idade já era profissional, já jogava no time profissional. E com 17 anos, foi campeão da seleção brasileira, campeão do mundo, em 1958. em 1958, na Suécia. Com 15 anos, ele já era um atleta profissional, com 17 anos, ele é campeão do mundo, campeão do mundo. Seu nome é Edson, Arantes do Nascimento, também conhecido como Pelé, rei do futebol. Um homem que tanto começou bem, percorreu bem, foi um homem muito vitorioso, muito vitorioso. diversos títulos, Pelé conquistou e terminou a carreira muito bem, em todos os aspectos, inclusive financeiramente, terminou bem. Isso não pode ser dito de alguns outros jogadores de futebol. Alguns começaram muito bem, tiveram um tempo, uma carreira relativamente boa, mas o final foi trágico, tem isso, e a gente pode constatar. A verdade é que com isso eu estou querendo dizer o seguinte, que nem todos, muitos começam bem, mas nem todos começam bem. Alguns, no meio do caminho, acontece como que uma guinada, uma metamorfose, uma transformação, e eles, então, mudam o roteiro da sua história, da sua vida, e acabam terminando bem. Mas não é assim com tudo. Mas não é assim com tudo. E alguns começam bem, e avançam bem, e terminam bem por alguns fatores, a junção de alguns fatores. Por exemplo, se nós olharmos para a história de Pelé, um dos fatores que fez com que ele começasse bem é o talento. Ele era talentoso, nasceu para fazer aquilo que ele fez. Então, além do talento, às vezes tem agregado ao talento um segundo fator, que é disciplina. É preciso ter disciplina para alguém que começa bem. Tem que ser uma pessoa que leva a sério o que está fazendo, o que pretende fazer. que leva a sério onde quer chegar, onde quer chegar. Então, são fatores. O fator é a prioridade. A pessoa prioriza aquilo. A pessoa dedica-se àquilo. E assim, iniciando bem, ela vai construindo e galgando os degraus da vida, do sucesso, do êxito, e chega lá. E tantas vezes, muitas, terminam muito bem. Talvez fazendo coro como o Paulo. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Esse é um exemplo de alguém que começa bem, que tem uma trajetória boa e que não perde nada. Guarda o mais excelente que é a fé. O rei Asa, ele começa bem. Nesse capítulo, você vai notar que este homem começa bem, muito bem. Ele é o quinto rei da dinastia de Davi. Ele é o quinto rei da dinastia de Davi. E este homem, a... que vem dessa dinastia, também conhecida como o Reino do Sul, porque você deve se lembrar que depois do reinado de Salomão, o avô, ou o bisavô de Asa, assumiu, na verdade, o avô dele assumiu o reinado. E ele, então, naquele momento, um homem que tem um coração um tanto perverso, que busca conselho na sua geração, ele acaba tendo um reinado truculento. e, com isso, há uma divisão, uma ruptura no reino. Então, surge, então, o Reino do Norte, com as dez tribos, e o Reino do Sul, que é a junção da tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Este homem é dessa linhagem, da linhagem de quem virá o Salvador do Mundo, Jesus Cristo. A divisão do reino aconteceu quando Roboão havia sumido e depois surge Jeroboão, que acaba liderando as dez tribos. Importante dizer isso, porque você entendendo esse cenário, se bem que quem plantou a semente da idolatria criando ídolos para as suas mulheres no contexto de culto em Jerusalém foi Salomão. Mas Roboão também deu sequência nessa mesma linha e depois Jeroboão acabou construindo ídolos na região de Samaria e fazendo com que as pessoas ficassem naquela região e não fossem para a cidade do grande rei para prestar culto. Então você tem todo esse cenário político e religioso que vai fazer com que as situações se agravem do ponto de vista daquilo que Deus tinha determinado como que ele queria ser adorado. O culto estava maculado, o culto estava poluído pela idolatria e é nessa situação, nessa história que este homem aparece. E ele começa muito bem. o que esse texto mostra para mim e para você. O que nós podemos aprender desse texto que aplica a minha vida e a sua vida no terceiro domingo do mês, do primeiro mês do ano de 2022, que eu penso que ainda é oportuno a gente conversar sobre um tema como esse, até porque é bíblico, até porque nós estamos explorando isso à luz das escrituras. De repente, nesse terceiro domingo, ainda há tempo para você reformular a sua vida, os seus projetos, os seus planos, os seus alvos e começar bem. E talvez, quem sabe, as dicas, as três verdades que nós vamos distrair daqui de uma pessoa que começou bem possa lhe ajudar. E quais são essas três verdades? A primeira verdade é a restauração, a segunda verdade é a precaução e a terceira é a oração. Então, este homem começa bem e essas três verdades estão contidas nesse texto. A restauração, a precaução e a oração. É tudo aquilo que um homem de Deus, um homem crente, uma mulher de Deus, um jovem crente, um adolescente crente, precisa saber para colocar sua vida diante de Deus e se conduzir de acordo com os preceitos de Deus. Nós vamos ver essas três verdades? No primeiro momento, a primeira verdade é do verso 1 ao verso 5, a restauração. No segundo momento, a segunda verdade, a precaução, versículo 6 ao 8 e depois do verso 9 ao verso 15, a oração. A oração. Então, nós vamos nos concentrar nessas três verdades e eu peço a sua preciosa atenção para a gente caminhar junto. Nota, perceba que no versículo de número primeiro aparece uma expressão que é muito interessante que ela vai aparecer outras vezes que é essa ideia de descanso, essa ideia de trégua e vai fazer alusão inclusive ao tempo. Dez anos, dez anos de paz, dez anos de paz. Mas depois disso, depois de fazer menção desse detalhe, que é muito importante neste capítulo, você vai notar que o cronista usa duas palavras para descrever a vida deste homem diante de Deus, para descrever como que foi iniciado o seu reino, como foi que ele se conduziu. É a palavra bom e a palavra reto. Diz o texto e Asa fez o que era reto e bom perante o Senhor seu Deus. E a partir de então o versículo 3 vai explicar por que que a sua vida é chamada de vida de um homem bom e de homem reto diante de Deus. É como que uma explicação. O que que pode fazer jus a esses conceitos, a essas palavras de que este homem que começa bem é um homem bom e um homem reto. E você vai perceber que isso está ligado ao culto. Isso está ligado à restauração. Poderíamos usar um outro conceito. Isso está ligado à reforma espiritual que este homem realizou, que este homem realizou. E Asa, ele começa esse seu reinado, note que o texto é muito direto dizendo o seguinte, Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor ao seu Deus porque aboliu, aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos e quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Vejam só que este homem, ele inicia, certamente, ele já conhecia essa estrutura religiosa, essa manifestação religiosa no meio do seu povo. Certamente, ele conhecia também o que estava escrito na palavra de Deus, na escritura. isso não é algo desconhecido, mas ele, a priori, parece que não tem como o que fazer ou como fazer ou a prerrogativa de fazer, muito embora o seu pai já tenha feito algo extraordinário. Seu pai, por exemplo, guerreou com Jeroboão e venceu em nome de Deus. O seu pai já era um homem que invocava o nome de Deus, já era um homem que conhecia o Senhor Deus, que dependia do Senhor Deus nas suas batalhas. E este homem presencia isso. mas quando ele assume, ele olha para esse cenário mais macro do seu povo, de Judá, de Benjamim, das demais tribos, e o que ele constata é que o culto está prejudicado, que o povo não está adorando a Deus como Deus havia requerido, como ele queria ser adorado. E o que a gente nota, portanto, irmãos, que nessa questão de restauração, vida com Deus importa sim. o modo como nós adoramos a Deus, o modo como nós dedicamos a nossa vida a Deus, o modo como nós louvamos a Deus e prestamos culto a Deus, importa sim, é questão de prioridade, é uma questão de primazia. E começa bem a sua vida em todas e quaisquer áreas da vida, quem considera este princípio? Se nós fôssemos trabalhar essas três verdades como nós estamos trabalhando, a restauração, a precaução e a oração, nós poderíamos colocar que a síntese dessas três verdades vem na forma de princípio, a prioridade, a prioridade. Nós poderíamos colocar a oração como uma questão de necessidade e nós vamos vendo como que isso é condensado e como que nós podemos aprender com este homem de Deus. Então, vida com Deus importa sim. Este homem sabe que o seu ancestral ancestral Salomão havia introduzido culto pagão porque havia casado-se com mulheres pagãs e essas mulheres reivindicaram, pediram isso para ele, para este homem que recebeu de Deus uma dose cavalar de sabedoria e entretanto lá pelas tantas ele se torna um sujeito insano, viola aquilo que Deus havia falado, um homem que tinha tido uma experiência extraordinária com Deus introduz no culto aquilo que Deus havia reprovado e os outros reis toleram aquilo e os outros reis convivem com aquilo mas quando Asa assume ele olha para aquela situação e fala não dá mais para admitir isso precisamos abolir precisamos remover precisamos fazer uma faxina de tudo isso o nosso Deus é santo nosso Deus é único o nosso Deus é singular e portanto está na hora de dar um basta a questão da idolatria Asa ele percebe isso e ele age ele age nós estamos no terceiro domingo de janeiro e talvez você tenha colocado como prioridade e não não é que essas coisas são ruins e são pecaminosas por si mesmo talvez você tenha colocado aliás isso acontece muito na vida de crente na vida do povo mas na vida de crente em janeiro eu começo uma reeducação alimentar em janeiro eu vou fazer uma academia não ninguém me segura ninguém me segura desta vez eu vou mesmo agora eu vou iniciar aquele curso de inglês agora eu vou aprimorar vou fazer e assim que eu tiver oportunidade eu vou para os Estados Unidos ou para um país de fala inglesa e vou ficar lá para aprimorar isso que eu tanto sonhei e que chegou o meu tempo de fazer talvez outras coisas talvez a mudança de um emprego a esperança de uma promoção tem sido aquilo que você tem almejado e você tem colocado como prioridade mas talvez nessa noite olhando para esse texto você e eu devamos repensar não que você deve deixar de fazer essas coisas de priorizar e realizar essas coisas mas quem sabe você deveria nessa noite analisando a luz das escrituras desse texto da iniciativa desse homem de Deus que olha para a situação e talvez não olhando para a situação macro mas para a situação da comunidade talvez não olhando para a situação da comunidade mas para a situação pessoal para o seu próprio coração e analisando minha vida não está bem lá em casa não tem altares lá em casa não tem ídolos palpáveis mas há coisas que estão tomando e já faz algum tempo que tomaram o lugar de Deus na minha vida Deus não tem sido mais a minha prioridade quem sabe você pudesse nessa noite analisar friamente racionalmente e falar eu preciso de fazer essa faxina eu não posso mais me conformar com essa vida eu não posso mais tolerar esses pecados Deus Deus já foi muito paciente comigo até agora e neste ano de 2022 começar bem para mim tem a ver com vida santa com vida limpa com vida purificada com vida consagrada com vida dedicada ao Senhor nosso Deus não dá mais para tolerar talvez você possa até ser bem sucedido diante dos homens e arrancar aplauso dos homens mas talvez Deus olhe e fale não é isso não é isso não é isso que eu quero para você não é isso que eu tenho delineado para você você inverteu as coisas não inverta as coisas em nome de Jesus realinhe a sua vida de acordo com o ensino bíblico faça uma restauração na sua vida tem que remover a idolatria tem que remover o pecado Asa é um rei no início do seu reinado um rei exemplar ele começou ele começou ele começou muito bem porque santidade é coisa séria culto a Deus é coisa séria não é secundária é coisa de primeiro lugar não podemos deixar nem desprezar por onde é que você precisa começar nessa noite onde você precisa começar nessa noite o que você precisa banir da sua vida o que você precisa remover urgentemente da sua vida para começar bem para começar bem não de acordo com a ótica dos homens mas de acordo com a ótica de Deus para começar bem o que você precisa fazer talvez conforme aquela parábola que nós ouvimos de alguém de um discípulo que é orientado pelo seu mestre sobre o colocar primeiro se colocar primeiro as pedras pequenas no vaso e depois de colocar as pequenas as pequenas tomam o lugar do vaso e já não se dá mais para colocar as grandes pedras talvez as pequenas pedras pode ser uma montoeira de coisa o maratonar no Netflix na Amazon e tantos outros recursos pedras pequenas que você tem colocado no seu vaso e não sobra espaço para as pedras grandes está na hora de você inverter e colocar as pedras grandes e depois você vai acomodando as pequenas dê prioridade para Deus nesse ano dê prioridade para Deus você precisa começar bem você quer começar bem então comece com restauração comece com restauração mas talvez você diga pastor eu sei que é responsabilidade minha abandonar os pecados abandonar a minha idolatria e ela pode ter várias facetas e talvez você diga pastor eu não dou conta eu sou fraco eu já tentei e me vi vencido eu quero te dizer conte com aquele que é maior do que asa conte com o senhor Jesus Cristo que veio o rei dos reis que começou bem que percorreu bem que terminou bem que venceu a morte que venceu satanás que venceu o pecado e que está exaltado à direita de Deus conte com aquele que venceu ele é vitorioso e pode torná-lo vitorioso também conte com Jesus sabe por quê porque desde o início do ministério de Cristo ele tem dentre outras ações e atividades é remover ídolos da vida de pessoas remover pecado do coração das pessoas é coisa do senhor Jesus e ele tem o antídoto ele tem o sangue que foi derramado lá na cruz que é eficaz totalmente suficiente para remover restaurar sua vida para que a sua vida seja dedicada e você possa iniciar este ano bem e ter uma vida vitoriosa na presença de Deus mas nós precisamos destacar em segundo lugar uma segunda verdade a precaução começando bem nós estamos vendo que tem a ver em primeiro lugar com a restauração em segundo lugar com a precaução nós vemos isso do verso 6 ao verso 8 onde nós lemos que ele edificou cidades fortificadas em Judá pois havia paz na terra ele fortaleceu os exércitos nós vemos tudo isso e o que que você tem que fazer o que que você precisa fazer para você percorrer bem para você começar bem melhor dizendo já estou na segunda mensagem de domingo já está na cabeça aqui pensando na segunda mensagem como você precisa aprender e o que que nós podemos aprender deste texto desses versos que nós lemos nós vemos aqui a precaução e aqui se no primeiro momento a gente tem o princípio da prioridade aqui nós temos o princípio da responsabilidade da responsabilidade você sabe que é uma coisa bastante melindrosa para a gente lidar é tempo de calmaria sabe parece que deveria facilitar a nossa vida mas parece que é nesse tempo que a gente relaxa que a gente descuida que a gente descuida a gente fica meio zen só que não deveria ser assim a própria experiência da vida já deveria ter forjado o modo como nós devemos lidar com o tempo e com os recursos mas sobretudo a palavra de Deus traz lições traz lições extraordinárias nós vimos que a santificação é um negócio sério restauração é coisa séria mas há outras coisas que envolvem que cercam a nossa vida que precisam de igual cuidado de igual cuidado e a precaução o prevenir a cautela é uma coisa que nós devemos dar também valor assim como nós devemos agir diligentemente para uma vida santa nós devemos também no uso do nosso tempo como bons mordomos do tempo que Deus nos deu agir de um modo prudente de um modo prudente e este homem você deve ter notado que por cinco ou seis vezes é feito alusão a essa ideia de trégua de paz aliás como eu já disse o cronista já começa falando disso uma trégua sem guerras de cerca de dez anos e assim o texto prossegue do verso um até o verso de número oito fazendo alusão a isso e aqui tem uma lição uma coisa tão bonita tão maravilhosa de se ver como que esse homem fez uma leitura teve uma sacada desta oportunidade que Deus estava dando para ele e para o seu povo para o seu povo sabe irmãos isso é importante essa questão de precaução de prevenção de prudência isso é importante porque que às vezes a gente despreza isso e só nos apertos que a gente resolve a refazer a se reinventar a programar tudo de novo só no aperto enquanto que a gente já poderia ir delineando visualizando pensando naquilo que Deus vai nos conferindo enquanto tempo enquanto dádivas que ele vai colocando em nossa mão note que Asa assim que ele assume ele faz essa reforma e o texto vai dizer que edificou cidades fortificadas no versículo de número seis se você notar no versículo de número oito vai fazer alusão também a dedicação da formação do seu exército por essas duas tribos Judá e Benjamim e o que nós percebemos aqui nessa ação deste homem é que Asa ele fortalece a cidade fortifica a cidade porque esse negócio de segurança é coisa séria é coisa importante veja só eu acho que os nossos políticos se pudessem ir às escrituras ou se pudesse chegar um mentor espiritual para que pudesse dar algumas dicas daquilo que alguns homens de Deus fizeram de como fizeram a hora que fizeram talvez eles pudessem aprender muito e ter uma boa gestão política ter uma boa condução do nosso país do nosso povo este homem ele aproveita o tempo de trégua e quando ele tem o tempo de trégua de dez anos de paz de repouso de calmaria de bonança ele fortalece a sua cidade o seu povo uma questão de segurança pública ele trabalha com os agentes da segurança pública com os homens que formam os seus exércitos ou o seu exército ele faz tudo isso e o que que esse homem ensina pra mim e você sobre essa questão de precaução sobre a importância de discernir o tempo a compreensão do tempo vejam vocês que este homem na sua diligência de trabalho e de gestão digamos assim no versículo de número 7 diz assim disse pois ajudar edifiquemos esta cidade cerquêmulas de muros e torres portas e ferrores enquanto a terra ainda está em paz diante de nós o que que esse homem tem ele tem a maestria a capacidade intelectual de discernir o momento de avaliar o momento o contexto a história e dizer olha esse é um tempo de trabalhar em que esfera nessa esfera aqui é aqui que nós precisamos nos dedicar a segunda coisa que a gente aprende com isso a otimização do tempo ele tem a capacidade de discernir o tempo e o seu momento mas ele vai otimizar talvez você diga 10 anos são demais então eu posso protelar eu deixo pra começar no segundo ano no terceiro ano quem sabe no quarto ano porque ainda me restarão seis anos ele não ele olha e fala assim vamos agir enquanto nós temos paz enquanto nós temos paz é hora de agir é hora de estruturar a nossa cidade é hora de proteger o nosso povo é hora de formar a nossa guarnição militar Asa foi um homem prudente um homem prudente o que você tem feito nesses quase dois anos de pandemia talvez pra alguns a pandemia foi alguma coisa assim que desbaratou desconstruiu desmontou tudo quanto é planos e projetos muitos tem vivenciado essa experiência muitos se perderam mas muitos viram na pandemia uma oportunidade de dar uma guinada de crescer de investir de aprender de aprimorar vocês não fazem ideia a revolução que aconteceu na minha mente no tempo de pandemia eu tenho até instagram talvez você fale assim é bobagem pastor não eu jamais pensei que esse fosse um instrumento de comunicação que pudesse alcançar minha geração e de que os nossos filhos adolescentes e até crianças moços e moças estão submersos nesses mares o que que você fez nessa pandemia o que que você fez você procurou ouvir boas mensagens você procurou ler uma boa literatura irmãos aqui na igreja nós temos irmãos nós temos irmãs nós temos carlitos nós temos amare guerra nós temos ana luísa nós temos uma montoeira de meninas e mulheres jovens senhoras jovens e homens jovens que leem boas literaturas que postam que recomendam você lê um bom livro nesse tempo um livro que pudesse ajudar um livro que pudesse ajudar você a reorganizar a sua vida a crescer na graça e no conhecimento de Jesus você leu mais a bíblia nesse tempo ao mesmo tempo que a pandemia pode ser uma conspiração para muitas pessoas para outras pessoas é uma excelente oportunidade uma oportunidade de fazer uma pós-graduação uma oportunidade de fazer algo que noutra situação você estava impossibilitado de fazê-lo chegou e é a hora de você pensar você não deve pensar apenas como uma conspiração um meio que chegou para tolir você da sua liberdade de ir e vir de estar com as pessoas muitas outras coisas foram propiciadas a nós percebe isso você nota isso este homem ele atua ele atua ele atua ele faz o que tem de fazer ele trabalha em coisas que tem a ver com precaução ele é um homem precavido porque quando chegar a guerra e a guerra vai chegar e a guerra em algum momento vai estourar os inimigos virão as nossas cidades estarão protegidas os nossos exércitos estarão preparados bem preparados para lidar e encarar os inimigos se você não é uma pessoa precavida quando as situações chegam embaraçosas da vida você fica perdido sem saber o que fazer por quê? porque você desperdiçou o tempo ficou maratonando demais na Netflix viciado demais e o que verdadeiramente importava você não fez você não agiu de modo prudente com as suas economias talvez você devesse agir de modo prudente com as suas economias não é ser avarento não porque a avareza é idolatria diz a Bíblia mas diz a Bíblia é ser vigilante ser sábio com os recursos que Deus te deu você precisa ter essa capacidade de discernir o tempo o momento a sociedade a sua geração e agir com sabedoria este homem faz isso mas sabe quem fez isso? o nosso Deus Pai Deus Trino fez isso ele planejou isso mas na história nós temos o exemplo do Filho de Deus o Filho de Deus sabe quantos anos ele discipulou os seus discípulos? três anos três anos você acha que aquilo era uma coincidência? não precaução eu preciso treinar doze homens eu preciso treinar doze homens que vão incendiar o mundo a partir deles a mensagem do Evangelho a mensagem do Reino de Deus vai chegar a todas as nações esse é o projeto do Pai esse é o projeto do Deus Filho é o projeto do Deus Espírito Santo e quando ele se fez homem como nós ele agiu cautelosamente ele agiu de um modo preventivo ele separou estes homens investiu nesses homens isso é um exemplo maravilhoso antes de enviar os discípulos ao mundo tendo dado a grande comissão ele disse ficai aqui ficai em Jerusalém até ser revestidos do alto com poder e então sereis minhas testemunhas precaução para que vocês possam fazer vocês precisam de revestimento de poder vocês precisam da unção do meu espírito para que vocês possam confrontar a cultura e pregar o Evangelho e atrair os eleitos pela pregação tempo de pandemia é tempo de amolar o machado é tempo de orar mais é tempo de buscar mais é tempo de se preparar mais é tempo de ouvir bons pregadores é tempo de ler boa literatura é tempo de estar com irmãos e conviver com irmãos à medida do possível para que você seja preparado começando bem a primeira coisa que nós aprendemos é que ele começou bem ele fez a reforma a segunda precaução a terceira coisa é a oração a oração o que podemos aprender com Asa sobre oração como que nós podemos percorrer bem olhando para a vida deste personagem para este homem de Deus veja então vocês aí o versículo 9 ao versículo de número 15 você veja a oração deste homem porque não basta fazer esta oração não basta ter precaução e cruzar os braços e deixar de curvar os joelhos dobrar os joelhos diante daquele que pode fazer o que você não pode fazer Asa ele considerou o princípio da prioridade restauração é coisa que deve ocupar um espaço de prioridade na vida daqueles que querem começar bem ele considerou o princípio da responsabilidade ele agiu com sabedoria ele agiu fazendo a leitura discernindo as coisas mas ele considerou também o princípio da necessidade e quem tem necessidade ora Asa ele não desprezou este princípio ele considera os demais princípios mas considera também o princípio da necessidade ele não pode negligenciar o princípio da necessidade que tem a ver com oração como que eu olho para mim mesmo como que eu olho e leio as situações nas quais eu estou e como que eu vejo como que eu enxergo a Deus para que eu possa sair vitorioso nas batalhas deixa eu te dizer uma coisa agir com prudência não te dá o direito de agir sem considerar a necessidade agir com prudência não descarta o agir com dependência agir com prudência não descarta a necessidade de agir com dependência prevenção é uma coisa que está na esfera da nossa responsabilidade poupar um dinheiro fazer um investimento projetar ter um alvo planejar as coisas mas nós precisamos ter essa vestimenta da dependência da dependência sabe por que? porque há momentos e eles aparecem há momentos que o que temos ou o que pensamos que temos não resolve a situação você pode ter recursos você pode ter poupado bem você pode ter feito um bom curso você pode ter um bom emprego você pode ser um servidor de carreira você pode ter conquistado o que os seus colegas ainda na juventude não conquistaram e você com 26 anos 25 anos já fez uma conquista maravilhosa há muitas histórias assim no DF na nossa igreja na nossa cidade mas há momentos que nada disso vai resolver determinados aperreios que você vai passar o que vai resolver é eu erguer as mãos aos céus e botar os joelhos no chão botar a boca no pó e clamar por aquele que é grande veja só que esse homem fortificou as cidades interessante isso veja só você contabilizou quantos soldados ele tem são 580 mil soldados é um bom exército para duas tribos é um bom exército só que agora ele depara-se com um inimigo que tem um milhão um milhão 580 mil perto de um milhão é nada é alguma coisa mas torna meio insignificante meio que impotente até porque o cronista vai dizer que este povo o etíope os etíopes eles tinham além de um exército de um milhão eles tinham 300 carros carros no antigo testamento é para fazer alusão ao poder bélico a capacidade de guerrear e de vencer o oponente então ele não tem apenas um milhão de homens treinados com espada com faca nos dentes com sangue nos olhos eles têm carros para sair as batalhas e aí o que Asa faz? Asa faz o que todo crente precisa aprender a fazer Asa clama ao Senhor porque daí é preciso orar diz o texto aí versículo 11 clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse Senhor além de Ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso veja só como ele reconhece o inimigo entre o poderoso e o fraco Senhor diante dessa multidão de homens o meu exército se torna pequeno fraco impotente diante desses carros diante do poder bélico que eles têm nós não temos como resistir a não ser que o Senhor atue a não ser que o Senhor faça o que nós não podemos fazer sabe de uma coisa a oração pode se tornar na vida de um crente um negócio vazio meio banal sabe um negócio religioso sem sentido pode tornar mas a oração pode tornar-se na vida de um crente uma arma poderosa oração pode tornar na vida de um crente na vida de uma igreja uma coisa poderosíssima porque quem ora ora porque tem fé quem ora ora porque reconhece que não dá conta de fazer o que se gostaria de fazer quem ora conta com o poder do Altíssimo para resolver para descer e agir entre nós e efetuar as conquistas que nós desejamos e planejamos se você quer começar bem então você precisa neste ano redescobrir o caminho da oração se você não descobrir o caminho da oração não redescobrir o caminho da oração e não ter um tipo de oração por meio da qual você reconhece as suas fraquezas as suas vulnerabilidades as suas limitações você vai continuar tombando o tempo todo você vai continuar levando rasteira dos inimigos entenda que inimigos não como o exército de um milhão de soldados mas talvez o seu próprio inimigo seja você mesmo e você está perdendo para você mesmo os seus próprios pecados pelas seduções que te cercam você precisa aprender a se quedar e reconhecer que essas coisas são mais fortes do que você mas não são mais fortes do que o seu Deus Deus pode te tornar vitorioso Deus pode te tornar uma pessoa que consiga vencer e sair vitorioso nessas batalhas que se travam na vida o que você tem que fazer revele a Deus a sua necessidade e dependência orando só ora quem reconhece que depende de Deus talvez seja por isso que nós somos um povo de pouca oração uma igreja que ora pouco uns crentes que ora poucos famílias que ora poucos por quê? porque nós não temos mais o senso de dependência nós temos alguns recursos nós temos alguns de nós temos bons planos de saúde e nós pensamos se acontecer alguma coisa eu recorro a isso enquanto que o texto está dizendo não vai rolar conte para Deus sua necessidade fale para Deus das suas fraquezas fale para Deus das suas vulnerabilidades fala para Deus das suas limitações que você não dá conta use a palavra de Deus e ore a palavra de Deus as promessas de Deus pois ele diz ele diz em sua palavra eu te ajudo eu te fortaleço diz o Senhor começando bem começando bem a primeira lição que nós aprendemos começando bem é preciso promover uma restauração restauração é coisa séria você pode elaborar todos os projetos se você desconsiderar esta verdade que tem a ver com a sua relação com Deus você não vai percorrer bem é preciso que você considere a segunda verdade precaução use o tempo que Deus tem te dado administre isso da melhor forma possível honre a Deus com o tempo que Deus tem te dado em terceiro lugar ore ao Senhor Deus pela mediação de Jesus porque quando você ora a Deus pela mediação de Jesus Deus te contempla nele naquele por meio de quem você é amado e porque Deus te contempla naquele por meio de quem você é amado Deus te escuta Deus te responde Deus age favoravelmente se você quer começar bem abrigue coloque como dever de casa deste primeiro dia da semana dos próximos dias que virão e você verá que ao final você começou bem e percorreu bem e haverá de continuar correndo bem para a glória de Deus que Deus abençoe a sua preciosa vida que Deus te use que Deus te dê uma jornada feliz e preciosa eu quero convidar aqui o reverendo Luciano para orar depois eu quero fazer também uma oração de ações de graças vamos orar vamos ficar em pé vamos ficar em pé oremos oremos irmãos Senhor Deus amado Pai te louvamos ó Deus pelo privilégio maravilhoso que tivemos de ouvir a tua palavra mais uma vez Pai que palavra preciosa Pai que palavra cheia de vida Pai que palavra cheia de exortação cheia de poder cheia de poder que é proferida ó Pai e de maneira sobrenatural penetra o nosso coração e nos sacode por dentro ó Pai para que nos voltemos para o Senhor para ó Deus no meio da nossa caminhada na nossa jornada talvez diferente de Asa que estava começando o seu reinado no meio da nossa caminhada Pai talvez seja tempo de parar e repensar para recomeçarmos bem ó Deus restaurando o nosso relacionamento com o Senhor ajuda-nos ó Pai a priorizar o Senhor em nossas vidas que o Senhor ó Deus seja prioridade máxima que o relacionamento com o Senhor que o conhecer ao Senhor que o viver com o Senhor seja prioridade que o adorar ao Senhor no culto público no dia a dia seja prioridade na nossa vida e a partir disso certamente trataremos as outras coisas de maneira mais correta ó Pai de maneira que agrade o Senhor ser conosco ó Pai ajuda-nos a sermos um povo que tem precaução um povo ó Deus que aproveita o tempo que o Senhor nos dá que aproveita como o pastor falava no início do culto a liberdade que temos ó Deus que aproveitemos isso tudo ó Pai que o Senhor tem nos dado para que nossa vida ó Pai seja restaurada restabelecida diante do Senhor ó Deus para o Senhor e ajuda-nos a sermos um povo ó Deus que depende do Senhor o povo que ora é um povo que depende do Senhor um povo que ora Deus é um povo que não confia em si mesmo que reconhece a sua fraqueza porque na verdade é o que somos ó Pai depende do Todo-Poderoso ser com o teu povo ó Pai que caminhemos de joelhos sejamos um povo ó Deus que anda na tua presença em oração ajuda-nos ó Pai eu creio que se o Senhor assim quiser o Senhor dobra os joelhos da sua igreja o meu clamor é que o Senhor dobre os nossos joelhos a começar por mim ó Pai que eu caminho independente do Senhor ser com a tua igreja ser com a IPG2 ó Pai e tudo isso nós oramos sabendo que o Senhor nos ouve sabendo que temos um mediador sabemos que Cristo Jesus morreu justamente ó Pai pra restabelecer o relacionamento com o Senhor pra restaurar a nossa vida pra que recomeçássemos ganhássemos nova vida ó Pai quando estávamos mortos pra vivermos pra glória do Senhor você com a tua igreja oramos no nome de Jesus amém amém pode assentar queridos por um instante vai o Senhor para o Senhor